Deu um arrocho no peito Quando passei em Campinas dava pena, dava dó No trevo de Americana pensei não vou aguentar De Limeira até Arasco chorando sem parar Numa parada em Leme dei um alô à plateia Foi lá em Piracinunga que eu tive uma boa ideia De parar em Ribeirão, tomar um chope gelado De lá eu passei em Franca, comprei uma bota invocada E na festa de Barreto cheguei muito apaixonado A saudade é um pré, coração é um martelo Fere o peito e dói na alma e vai virando pra gelo A saudade é um pré, coração é um martelo Fere o peito e dói na alma e vai virando pra gelo A saudade é um pré, coração é um martelo Fere o peito e dói na alma e vai virando pra gelo A saudade é um pré, coração é um martelo Fere o peito e dói da alma e vai virando pra gelo Gilberaba, Uberlândia, fui contemplando a beleza Dando um tapa na saudade, ouvindo moda sertaneja Cidade de Araguari, do meu pranto era prova Procurar minha ressaca nas águas de Caldas Nova Tem coisas que a gente pensa, coração fica doente Pensei na lua de mel na pousada do rio quente E no trevo de morrinho chorando igual criança De encontrar lá em Goiânia eu vou cheio de esperança E se na linda Goiânia eu não encontrar ninguém Amanhã bem cedo eu sigo com destino a Belém Vou até no fim do mundo, mas quero encontrar meu bem A saudade é um pré-coração é um martelo A saudade é um pré-coração é um martelo Fere o peito e dói da alma e vai virando pra gelo A saudade é um pré-coração é um martelo A saudade é um pré-coração é um martelo Desce uma geladinha que hoje eu vou perder a linha Vou perder até amanhecer Meu amor me deu fora, me xingou, mandou embora E diz que não quer mais me ver Eu tô perdido, eu só fico andando a esmo Se não tem, traz pinga mesmo que amanhã é outro dia Não acredito que ela nunca mais me quer Se eu perder essa mulher, credo em cruz, sabe Maria Eu vou cantar pra ver se a minha vida muda Se eu errar alguém me ajuda na letra ou na melodia Eu vou beber até não parar em pé Se eu perder essa mulher, credo em cruz, sabe Maria Desce uma geladinha que hoje eu vou perder a linha Vou beber até amanhecer Meu amor me deu fora, me xingou, mandou embora E diz que não quer mais me ver Eu tô perdido, eu só fico andando a esmo Se não tem, traz pinga mesmo que amanhã é outro dia Não acredito que ela nunca mais me quer Se eu perder essa mulher, credo em cruz, sabe Maria Eu vou cantar pra ver se a minha vida muda Se eu errar alguém me ajuda na letra ou na melodia Eu vou beber até não parar em pé Se eu perder essa mulher, credo em cruz, sabe Maria Eu vou cantar pra ver se a minha vida muda Se eu errar alguém me ajuda na letra ou na melodia Eu vou beber até não parar em pé Se eu perder essa mulher, credo em cruz, sabe Maria Se eu perder essa mulher, credo em cruz, sabe Maria Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Ela me agarra no chamego tão gostoso Meu corpo pega fogo, é demais essa mulher Chora a sanfona e eu a vi grudado nela Noite veio lela nela e é isso que ela quer Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei no seu coração Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei, tô amarrado nessa paixão Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei no seu coração Eu me amarei, eu me amarei Tô amarrado nessa paixão Eu ganho um beijo num cantinho escondidinho E ela fala bem baixinho seu desejo de mulher Suor pintando, feito tampa de panela Chorna a sanfona e eu amarei nela E é isso que ela quer Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei, eu me amarei o seu coração Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei, tô amarrado nessa paixão Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei no seu coração Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei, eu me amarei Tô amarrado nessa paixão Eu ganho um beijo num cantinho escondidinho Ela fala bem baixinho seu desejo de mulher Suor pintando, feito tampa de panela Chorna a sanfona e eu amarei nela Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei no seu coração Eu me amarei, eu me amarei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei no seu coração Eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei Tô amarrado nessa paixão Então quer ver todo mundo a contagem da alegria pra gente? Todo mundo, um sacode Um, dois, um, dois, três, quatro Fim de semana de novo, eu tô no meio do fogo A maior curtição Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia Essa é minha paixão Eu danço e tomo cerveja, eu grito e subo na mesa Eu agito a galera Tô louco pela loirinha, de olho na puladinha Mas amor é na minha esfera E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom A todo mundo colado, todo mundo afetado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo afetado Mas mexe, mexe que é bom Fim de semana de novo, eu tô no meio do fogo A maior curtição Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia Essa é minha paixão Eu danço e tomo cerveja, eu grito e subo na mesa Eu agito a galera Tô louco pela loirinha, de olho na puladinha Mas amor é na minha esfera E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo afetado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, e o povo todo lindando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom Eu danço e tomo cerveja, eu grito e surto na mesa Eu acho pra galera Tô louco pela loirinha, de olho na boladinha Mas amor é na minha esfera E o povo todo pulando, e o povo todo lindando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, e o povo todo lindando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, e o povo todo lindando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom O meu amor foi embora Estou numa boa agora De olho noutra paixão Na maior felicidade Curtindo minha liberdade Minha vida de vião Tô feliz vivendo assim Na dor eu botei um fim Tristezas joguei no chão Saudade eu mandei embora Solidão cortei de espora Como faz um campeão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Chorei pelo meu cavalo Sorri pelo meu amor Cavalo bom é difícil Difícil de se achar Difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Se encontra em qualquer lugar Paixão de pião é boi De violeira é viola Tô de amor que se foi Só outro amor consola Banana soda no cacho Melanciada na rama Minha paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama Paixão de pião é boi De violeira é viola Tô de amor que se foi Só outro amor consola Banana soda no cacho Melanciada na rama Minha paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama O meu amor foi embora Estou numa boa agora De olho na outra paixão Na maior felicidade Curtindo minha liberdade Minha vida de pião Tô feliz vivendo assim Na dor eu botei um fim Tristeza joguei no chão Saudade eu mandei embora Solidão cortei de espora Como faz um campeão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se matou Chorei pelo meu cavalo Sorri pelo meu amor Cavalo bom é difícil Difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Se encontra em qualquer lugar Paixão de pião É boa e de violeira é viola Tô de amor que se foi Só outro amor consola Banana soda no cacho Melanciada na rama Minha paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama Paixão de pião é boa e de violeira é viola Tô de amor que se foi Só outro amor consola Banana soda no cacho Melanciada na rama Minha paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama Minha mulher diz que eu vou pro boteco Bebo até encher o caneco Chego dando os peteleco Gritando e quebrando os treco Chamo o galo de marreco É mentira dela Diz que eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada Atormento a coitada Que acorda atordoada Sai correndo assustada É mentira dela Diz que eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Se a casa ela demora eu entro em desespero É mentira dela Diz que eu posso estar no maior astral Se aparece um emprego eu começo a passar mal É mentira É mentira dela Mentira E eu vou pro boteco Bebo até encher o caneco Chego dando os peteleco Mentira E eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada Mentira E eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Mentira Minha mulher Minha mulher diz que eu vou pro boteco Bebo até encher o caneco Chego dando os peteleco Gritando e quebrando os traque Chamo o galo de marreco É mentira dela Diz que eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada Atormento a coitada Que acorda atordoada Sai correndo assustada É mentira dela Diz que eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Se a casa ela demora eu entro em desespero É mentira dela Diz que eu posso estar no maior astral Se aparece um emprego eu começo a passar mal É mentira É mentira dela É mentira dela Mentira E eu vou pro boteco Bebo até encher o caneco Chego dando os peteleco Mentira E eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada Mentira E eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Mentira Tchau, 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 tchau Música Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem calvão e boiadeiro E mulher pra todo lado Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou um guião no meio Desse povo apaixonado Ei, 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 companheiro Quem quiser ser o primeiro Tem que ter o braço forte Ei, 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 companheiro Tem que ser bom, violeiro E também contar com a sorte Quem sabe até ganhar um beijo doce Da rainha do rodeio Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem calvão e boiadeiro E mulher pra todo lado Em festa de rodeio Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou um guião no meio Eu sou um guião no meio Tem que ser bom, violeiro Tem que ser bom, violeiro E também contar com a sorte Quem sabe até ganhar um beijo doce Da rainha do rodeio Da rainha do rodeio Tem que ser bom, violeiro Tem que ser bom, violeiro Tem que ser bom, violeiro E mulher pra todo lado De uma cachaça boa não abro mão Comigo briga tem que ser no braço Só obedeço as ordens do coração Tudo que vem na cabeça eu faço Já montei cavalo bravo Conquistei muitas mulheres Dei a volta pelo mundo Acreditem se quiserem Pra chegar onde cheguei Abri mão da vaidade E passar o que passei Tem que ter força de vontade Não me arrependo do que fiz Faria tudo de novo Pra chegar até aqui Sorrir, cantar Para o meu povo Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem é raro passo perde a vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem é raro passo perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafinar cante outra vez Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem é raro passo perde a vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem é raro passo perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafinar cante outra vez De uma cachaça boa não abro mão Comigo briga tem que ser no braço Só ouvindo essas ordens do coração Tudo que vem na cabeça eu faço Já montei cavalo bravo Conquistei muitas mulheres Dei a volta pelo mundo Acreditem se quiserem Pra chegar onde cheguei Abrir mão da vaidade E passar o que passei Tem que ter força de vontade Não me arrependo do que fiz Faria tudo de novo Pra chegar até aqui Sorrir, cantar Para o meu povo Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem é raro passo perde a vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem é raro passo perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafinar cante outra vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem é raro passo perde a vez Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem é raro passo perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafinar cante outra vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem é raro passo perde a vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem é raro passo perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafinar cante outra vez E quem desafinar cante outra vez Hoje vou sair de casa Vou bater as asas Hoje eu vou voar Quero um amor de verdade Uma cara a metade Pra me conquistar Quero uma paixão no peito Hoje eu dou do jeito Que a moçada gosta Quero o beijo da mulata Da morena eu quero Essa paixão que mata Mas se der eu fujo Com a loira nas costas Hoje eu tô de rédeas soltas Pega fogo no salão Hoje o fogo tá perdendo Suor que tá descendo Tá molhando o chão Hoje eu tô de rédeas soltas Brigo por qualquer paixão Brigo por qualquer paixão Hoje eu caio na folia E amanheço o dia Nesse fogo rosão Toca, sanfoneiro, toca Um arrasta-fé E hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Hoje eu tô do jeito Que a loirinha quer Toca, sanfoneiro, toca Toca o chamamé E hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Hoje eu tô do jeito Que a loirinha quer Hoje vou sair de casa Vou bater as asas Hoje eu vou voar Quero um amor de verdade Uma cara a metade Pra me conquistar Quero uma paixão no peito Hoje eu tô do jeito Que a moçada gosta Quero um beijo Da mulata Na morena eu quero Essa paixão que mata Mas se der eu pujo Com a loira nas costas Hoje eu tô de rédeas soltas Pega fogo no salão Hoje o fogo tá perdendo Suor tá descendo Tá molhando o chão Hoje eu tô de rédeas soltas Brigo por qualquer paixão Hoje eu caio na folia E amanheço o dia Nesse povozão Toca, sanfoneiro, toca Um arrasta-pé E hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Hoje eu tô do jeito Que a loirinha quer Toca, sanfoneiro, toca Toca o chamamé Que hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Hoje eu tô do jeito Que a loirinha quer Que hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Hoje eu tô do jeito Que a loirinha quer Que hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Hoje eu tô do jeito Que a loirinha quer Outra vez nós dois brincamos Outra vez nos machucamos Sem ninguém pra fazer o ar Coração se arrependeu Dói no meu e dói no seu Sem ninguém pra fazer o ar Você manda um amigo Pra tentar falar comigo Já sofreu e quer perdão Também fico atrás dos outros Procurando o feito louco Nossa reconciliação Apaziguar não tem ninguém pra apaziguar Dois malucos pra amar Mas com frescura pra dizer Apaziguar não tem ninguém pra apaziguar Enquanto a gente não voltar Chora eu, chora você Apaziguar não tem ninguém pra apaziguar Apaziguar não tem ninguém pra apaziguar Enquanto a gente não voltar Chora eu, chora eu, chora você Música Outra vez nós dois brincamos Outra vez nos machucamos Outra vez nos machucamos Sem ninguém pra apaziguar Música Coração se arrependeu Dói no meu e dói no seu Sem ninguém pra apaziguar Você manda um amigo Pra tentar falar comigo Já sofreu e quer perdão Apaziguar não tem ninguém pra apaziguar Eu também fico atrás dos outros Procurando o feito louco Nossa reconciliação Apaziguar não tem ninguém pra apaziguar Dois malucos flama Faz comprascura pra dizer Apaziguar não tem ninguém pra apaziguar Enquanto a gente não voltar Chora eu, chora você Apaziguar não tem ninguém pra apaziguar Dois malucos flama Faz comprascura pra dizer Apaziguar não tem ninguém pra apaziguar Enquanto a gente não voltar Chora eu, chora você Com cheiro de perfume barato E passou pela roupa inteirinha Diz que tava jogando bola Contra o time da cidade vizinha Mas quem é que não tem uma outra Pra equilibrar a vitinha Arroz com feijão enjoa Sempre com uma misturinha Ele leva a outra pra comer fora Ele leva a outra pra comer fora E depois com bons e neminha Chega em casa sujo de graxa Quebra o fosco de mentirinha Quebra o fosco só de mentirinha Mas quem é que não tem uma outra Pra equilibrar a vitinha Arroz com feijão enjoa Sempre com uma misturinha Sempre com uma misturinha Mas quem é que não tem uma outra Pra equilibrar a vitinha Arroz com feijão enjoa Sempre com uma misturinha Com cheiro de perfume barato E batom pela roupa inteira E batom pela roupa inteirinha E batom pela roupa inteirinha E batom pela roupa inteirinha Arroz com feijão enjoa Sempre com uma misturinha Sempre com uma misturinha Ele leva a outra pra comer fora E depois com bons e neminha Chega em casa sujo de graxa Quebra o fosco só de mentirinha Mas quem é que não tem uma outra Pra equilibrar a vitinha Arroz com feijão enjoa Sempre com uma misturinha Mas quem é que não tem uma outra Pra equilibrar a vitinha Arroz com feijão enjoa Sempre com uma misturinha Mas quem é que não tem uma outra Pra equilibrar a vitinha Arroz com feijão enjoa Sempre com uma misturinha Mas quem é que não tem uma outra Pra equilibrar a vitinha Arroz com feijão enjoa Sempre com uma misturinha Arroz com feijão enjoa Hoje é sexta-feira Chega de canseira Nada de tristeza Pega uma cerveja Põe na minha mesa Hoje é sexta-feira Traga mais cerveja Traga mais cerveja Tô de saco cheio Tô pra lá do meio Da minha cabeça Chega de aluguel Chega de aluguel Chega de patrão O coração no céu E o sol no coração Dá tanta solidão Cerveja Cerveja, 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 cerveja Cerveja Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Chega de canseira Nada de tristeza Nada de tristeza Pega uma cerveja Põe na minha mesa Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Traga mais cerveja Tô de saco cheio Tô pra lá do meio Da minha cabeça Chega de aluguel Chega de aluguel Chega de patrão O coração no céu E o sol no coração Pra tanta solidão Cerveja, 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 cerveja 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 Número Oh, 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 oh Oh, 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 oh O Grande Mestre do Céu, nosso Criador Quando nascemos um bom nos dá E cada um segue a vida o seu destino E nós nascemos só pra cantar Ei, ei, ei Quem canta aos mares espanta A gente é feliz Tal qual um pássaro livre no ar Pensando bem nós temos algo em formio Porque nascemos só pra cantar E se o poeta o artista vai onde o povo está Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar E se o poeta o artista vai onde o povo está Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar Quem canta aos mares espanta, a gente é feliz Tal qual um pássaro livre no ar Pensando bem nós temos algo em comum Porque nascemos só pra cantar Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça tonta e embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado, coração tá machucado De tanto leva pancadas de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente Doida pra matar a gente e a saudade é um terror Saudade é tempestade, não disseram que se não tem amor Perto, mata o mal, tiro certo no coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega A gente se entrega, chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça tonta e embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado, coração tá machucado De tanto, leva pancadas de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente Doida pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade é tempestade, não disseram que se não tem amor Perto, mata o mal, tiro certo no coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê A gente se entrega, a gente se entrega 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 A gente se entrega, a gente se entrega